A Andreia quer ver se há alguma ligação entre os diversos tempos em que um teste é realizado e a média dos resultados desse teste. Ela juntou dados sobre testes do ano anterior. Representa os dados num gráfico de dispersão. Vamos ver o que temos aqui. Isto é a disciplina, depois temos o tempo em que a aula decorreu e, por fim, dão-nos a média dos resultados de cada teste. Temos de ter um pouco de cuidado com esta sondagem, pois pode haver alguma correlação entre a disciplina que é dada e o tempo. Mas vamos esquecer esse pormenor e usar os dados da Andreia. Pelo menos basear-nos nos seus dados e ver se existe alguma ligação. Vamos fazer o gráfico de dispersão e depois analisar se há alguma ligação. Vamos ver. No eixo horizontal temos o tempo. O primeiro tempo, o segundo tempo. E nesta sondagem, nesta exploração que a Andreia está a fazer, ela está a tentar ver se, bem, será que o tempo ao qual o teste é realizado de alguma forma afeta a média dos resultados? É por isso que o tempo está no eixo horizontal. O que está a influenciar está no eixo horizontal. Ou vamos ver se está a influenciar. O que está a ser influenciado está no eixo vertical. Vamos, então, assinalar no gráfico cada um destes pontos. Primeiro tempo, a média é 93. Primeiro tempo, a média é 93. Aqui. Sexto tempo, 87. Sexto tempo, 87. Não está no sítio correto, mas podemos movê-lo assim. 87. Aqui. Segundo tempo, 70. Segundo tempo, 70. Quarto tempo, 62. Quarto tempo, 62. Aqui. Quarto tempo, 86. Quarto tempo, 86. Aqui. Primeiro tempo, 73. Primeiro tempo, 73. Aqui. Terceiro tempo, média de 73 também. Bem, terceiro tempo, 73. Primeiro tempo, 80. Média do resultado, 80. E, por fim, terceiro tempo. Média do resultado, 96. Terceiro tempo, 96. Aqui têm. E não. Não parece haver nenhuma tendência óbvia entre o tempo a que um teste é realizado e a média dos seus resultados. Vamos ver se acertamos. E acertamos. Acertamos.